Bom dia, vocês viram o começo do vídeo? Que lindas minhas 11 horas já todas lindas e maravilhosas? O vídeo de hoje é para perguntar como é que tu lida ou como é que tu faz com as tuas folhinhas, com os teus berçários. Eu fazia berçário, eu fazia, eu botava todas as folhinhas, coisa e tal, e começou a me dar muito trabalho. E aí eu comecei já a plantar as folhinhas, já deixar em vazinhos. Olha que coisa linda! Então, sempre que tem um espaço, eu boto folhinhas. Deixa eu te mostrar. Esse vaso é da Cubiclifoste, mas ali tem uma folhinha que não é dele, é de uma outra planta. Ali também tem outra. Aqui caiu a própria folhinha dele e eu já deixei. Aqui eu botei as próprias folhas no próprio vaso já, para ficar tudo junto, reunido. Aqui eu tive que fazer assim, porque eu já não tinha mais espaço. Mas geralmente eu deixo as folhinhas junto. A Angie me deu muito trabalho, até falei para vocês. Então, está todas aqui e eu tenho o tronquinho dela que está aqui. O tronquinho já está aqui todo cheio. Eu tenho ainda aqui, quando eu fiz a troqueia topsy-turvy, já deixei o tronquinho e a mudinha ali dentro. Ali, a mudinha dessa junto, né? Ali tem um dedinho de moça nascendo junto com essa outra planta. Aqui eu já plantei as folhinhas, já virou um vasinho cheio. Então, eu vou colocando de forma que elas vão crescendo dentro dos próprios vasinhos. Ó, aqui também tem, ó. Então, eu não faço um espaço específico para a folhinha como eu fazia antes. Agora, eu vou te mostrar tudo que eu tenho de folhinha. Só um pouquinho. Vários vasinhos, ó. Tudo é folhinha, gente. Tudo, ó. Folhinha. Olha a quantidade de folha. Olha, aqui eu replantei agora há pouco. Olha isso. Olha. Olha. Chegamos aonde eu estava. Tudo é folhinha. Então, o que eu tenho feito? Ó, é isso que eu estou dizendo. Aqui eu já fiz uma bacia, porque eles vão ficar aqui. Claro que quando tudo isso crescer, e elas vão crescer, vai encher. Porque já está, ó. Já está bem cheinho, tá vendo? Aí, eu tiro. De repente, eu vou tirar essa plumiste. Tiro essas aqui, que eu acho que é McWay. Tiro e passo. Pronto. Ó, as mansas Black Prince, a maioria vai ficar aqui. Só se eu for, vou fazer um arranjo, ou vou dar de presente para alguém, eu tiro daqui. Mas elas já estão aqui. Elas já estão todas aqui. E antes eu pegava potes e coisas para ficar fazendo mudinhas. Eu até fiz um vídeo que eu mostrei, como parecia uma mandala de paraguaense. Tinha cento e vinte e poucas folhinhas. Então, produz muitas folhinhas. Muitas e muitas. Claro que as plantas mais fáceis, as folhinhas também produzem mais fácil, né? Se a planta é fácil, a mudinha vai ser mais fácil. Então, eu procuro potar sempre dentro do próprio vaso. Sempre que tem alguma folhinha, eu boto dentro do próprio vaso. Deixo dentro do próprio vaso. Porque senão, vira uma infinidade. Como é que esse vaso aqui está aqui, porque nasceu. Isso que não fui eu que fiz. Caiu um pedacinho. Deixa eu tirar aqui. Tinha uma planta aqui. E esse pedacinho aqui, essas folhinhas caíram aqui e se reproduziram. Essas eu plantei. Mas essas nasceram por conta. Caiu a folhinha no momento que eu estava mexendo em algum vaso. E elas caíram aqui e produziram essas mudinhas. Esse é um caso. Deixa eu botar no lugar. Aqui é o outro, ó. Essa aqui é a treleacei. Cedum treleacei. Que eu tirei algumas partes, ó. E aí, todas as folhinhas eu coloquei aqui. Aqui também. Já tenho colocado várias folhinhas. O que eu estou dizendo é assim, ó. Essa aqui, ó. Ela é linda, maravilhosa. É sinocrassa densirossulata. Ela produz muitas mudinhas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma divisão. Eu deixei algumas aqui e eu fiz esse outro vasinho aqui. Ó. Fiz esse outro vasinho. Deixa eu trazer pra cá. Ó. Então, eu separei mudinhas. Olha. Porque ela vai dando, vai dando, vai dando a coisa mais linda. Ela enche o vaso. Então, eu dividi um vaso. Eu fiz dois vasos. Dessa aqui. Ela encheu. Ela tinha várias mudinhas. Então, eu fiz três vasos. Então, eu produzi três vasos. Eu não peguei, botei. Deixei separado. Então, aqui eu já sei o que é uma. O que é outra. E eu acho que assim, pra mim, pelo menos, ficou mais fácil. Pra encerrar esse vídeo, eu vou terminar com essa aqui. Essa planta, eu não estou reproduzindo mais. Eu sempre corto e diminuo. E mesmo assim, eu tenho dois ou três vasos com ela. Que essa aqui é a rubruticum. Rubruticum. Ela produz demais, demais, demais. Cada galinha é uma folhinha. E ela vai, e ela vai. E ela não é uma planta que fica bonita. Ela cresce. Pelo menos comigo aqui. Ela cresce e fica feia. Eu gosto de ver assim, ó. Olha. E elas estão lindas, porque elas estão direto no sol. Pra mim, tá lindo. Este vasinho e este. Eu não gosto disso aqui, ó. Deste estiolado, sabe? Tem pessoas que vão dizer, não, mas ela está pendente. Mas eu não gosto. E aí, a minha pergunta. Como tu lida, ou como tu faz os teus berçários, ou como tu administra essa quantidade de folhinhas que viram mudinhas? Me deixa aí a resposta nos comentários. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo, beijo.